O Estado convocou uma reunião de emergência com os chefes de poderes e secretários para discutir medidas de combate ao avanço do coronavírus em Goiás. A imprensa não participou da reunião que durou mais de duas horas. Caiado teria pedido ações preventivas em todos os setores para conter a doença no Estado. E mencionou a informação repassada pelo Ministério da Saúde de que o pico da doença aqui no Brasil deve acontecer em 12 ou 14 dias. Por enquanto em Goiás ainda não se fala em mudança no calendário de férias escolares por causa do coronavírus. Mas caso aconteça alguma alteração, o presidente do Conselho Estadual de Educação avalia que deve ser de forma padronizada com o restante do país. Sobretudo por causa do Enem. Se alguma unidade da federação fizer essa modificação de calendário de uma forma aqui para privilegiar a questão de não ter a questão da propagação da doença, e espero que isso não venha a acontecer, isso derá a ser feito acho que no país inteiro. E também com uma articulação do MEC como esse exemplo de alteração da data do Enem. A ideia seria ampliar a duração das férias de meio de ano, junho e julho, e adiantar o período de férias de dezembro para os meses de inverno, quando há mais casos de gripes e resfriados. A sugestão de mudança partiu do Ministério da Saúde, depois que a Organização Mundial da Saúde declarou o novo coronavírus como uma pandemia.